Olá pessoal, estou dando uma volta aqui agora, ver se a gente faz o videozinho de hoje, tá lá meu filho, minha Norinha, vamos lá fazendo um vídeo aqui, estamos em Gramado hoje, tá bom? Para variar ele entrou e saiu, já errou o caminho, parece um ruim de caminho essa juventude, vamos ver onde meu filho foi se enfiar, já deu a volta e foi embora. O gozado é que ele entrou no mercado e saiu. E já vi que nem com um localizador você entra no lugar certo, viu? Eu não tinha visto. Ai meu Deus do céu. E aí ele falou que não, que não era no supermercado. Ai meu Deus do céu, viu? Esse meu filho, só sabe achar o caminho das ondas. Então estamos nos encontrando agora para irmos novamente almoçar, o que mais a gente faz na vida é comer, né? Você vai ser o casaco? É só até lá embaixo, né? É só até lá embaixo, né? Eu falei que a Ju foi para Iguape, Ilha Comprida, estava lá minha sobrinha, né? E minha sobrinha neta, já saíram também. Essa juventude é muito velha, sabe? Uma hora tinha que voltar para casa, pô. Vamos então? Vamos, chegamos aqui no lugar do almoço, vamos subir. Isso aqui é, como eu tenho um canal e um filho que veio me visitar, que eu estou em Kombi Home. E ele está de moto, de Floripa. Ele veio me visitar, então vamos gravar o momento, né? Esse é meu canal, dá uma olhadinha depois. Perfeito, agora sim. Olá, João. Olá. Olá, como eu tenho um canal, eu vou gravar a visita do meu filho. Por isso que eu estou filmando você, não tem problema, né? De se aparecer no meu canal. Chegou nosso almoço, chegou aqui. O meu, troquei a carne pelos ovos e um arrozinho aqui e aipim. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, obrigado. Dez? Eu te mandei tirar. Você mandou? Eu falei assim, ó, quando eu estive entrei no time. Olá pessoal, meu filho acabou de sair agora até uma e meia, treze e trinta. Voltando para Floripa. Nem quis tomar o cafezinho saideira, mas eu vou fazer o meu cafezinho agora. Comer a cuca que compramos ontem. E é isso aí, vamos tomar um cafezinho. Continua aqui no mercado. Foi um domingo, está um dia lindo, um sol muito bonito. Vai sair um cafezinho com cuca. Alguém está servido aí? Então vamos finalizar o vídeo de hoje. Foi o sábado e domingo com meu filho e minha nora. Muito agradável. É sempre bom estar com ele, né? Eu saí de lá em dezembro, três meses. Eu saí de Florianópolis e estou por aí andando. Estranhei, foi a... eu não tenho comido fora, então você pega um pratinho lá. Um pouquinho de arroz branco. Tirei esse pedacinho de aipi, que eu chamo de mandioca. E dois ovos fritos dentro da minha dieta. Mas no fim, eu finto que eu como muito mais. Quando eu como aqui meus legumes, minhas verduras, minha batata, minha... Humidinha, depois mamão, banana, com aveia, tomo café, com... E continuo magro, né? Com os meus 62, 63 quilos. Então eu vou gozar dessa comida. Que no fim é só carboidrato, né? Arroz branco, aipim e aí vem os dois ovos. Mas eu acho que é muito menos nutritiva e menos... Com menos substância, né? Eu acho interessante isso aí. E eu estou aqui com a minha cuca. A gente comprou uma forminha na padaria lá de canela. E lá vou eu comer um docinho. Não é... É boa, mas... Sei lá... Não é aquela cuca recheada, né? Agora eu estou pensando o que que eu faço. Se eu vou até Nova Petrópolis, já que está perto... Já pego meus bonequinhos para fazer constelação. Se eu continuo... Minha viagem, volto lá para a canela. Estou decidindo. Estou decidindo. Vamos ver. Estou pensando. O que que eu vou... O que que eu vou fazer. Eu andei de bike, né? Deixei o carro aqui no estacionamento do mercado. Fui e voltei de bike no restaurante. Música ao vivo. Carinha cantando lá. Tudo bem. Fiz água demais aqui. Imagina. Deixa eu vou no mercado aí dar uma olhada. Quanto está o café. Eu já estou precisando de café. Esse é o mercado que eu tive problema com mamão. Vou cometer com vocês. Estava em promoção. Depois que eu cheguei em casa que eu vi, tinha me cobrado o dobro do preço. Nós falaram que não estava na promoção quando eu voltei no dia seguinte. Tudo bem. Façam bem. Bom proveito. Música ao vivo. Falando com meu filho, eu vejo que eu estou sentindo falta da Florianópolis, né? É uma cidade tão boa. E naquele pedaço sul da ilha que eu me acostumei e já fiquei algumas vezes lá. E dessa vez fiquei dois meses. É bom demais. Saudades da Ilha de Santa Catarina. Eu vou tomar esse café e vou dar um pulo no mercado. para ver se a gente acha o café lá. Tapioca, que a minha está no fim. Ah, é o lisoforme que eu fiquei levar um do meu amigo lá. Eu vou colocar a canela e amanhã eu vejo o que eu faço. Vamos guardar? Vamos parar com a agulha. Eu sei, mano. Dá um gosto não identificado. Então voltemos à rotina. Eu sozinho com vocês. Eu sozinho com Deus. Mas eu já volto com o que deu lá no mercado. Eu já estou no meu cantinho de novo aqui. Como vocês podem ver. Na praça do lago. Comprei as coisinhas no mercado. Vim para cá. Tomei mais um. Tomei mais um pedacinho de chocolate e tal. E deu tudo certo. Agora eu vou me preparar para ir tomar o banho. Então eu agradeço quem me acompanhou até agora. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Dê um joinha se gostou. Compartilhem. Comentem. Eu lembro que eu sou João Pedro Marquina. Do canal Joaninha Buscador. Um idoso viajando sozinho na Kombi. E com vocês, né? Não tão sozinho assim. E o Papai do Céu sempre me acompanhando. Até a próxima. Um abraço.